Alguém me disse Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei O que eu te dei Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei Eu te dei de vocês Obrigado.